Vamos a isso Espirro Rita Deus Não quero ver para crer Só ganho tempo a perder E se te casasse Nem diria Não quero ver para crer Só ganho tempo a perder E se me casasse Eu nem diria Tu conseguiste não dizer De onde vens Se tens o carro, aquela casa Ou dois vinténs Eu só perdoo Porque o coração diz mais Talvez um dia Saberás que já não vais Se te escrevesse poesia Como lei Decretaria mais amor Que ainda não sei Não quero ver para crer Só ganho tempo a perder E se me casasse Nem diria Não quero ver para crer Só ganho tempo a perder E se me casasse Eu nem diria O desconsolo de saber que a vida passa É a vitória de crescer para que se faça O bom caminho O bom caminho que sozinho vira tosco Numa viagem de uma busca até ao osso O meu suspiro faz o espirro andar para trás E eu só te peço Chora tudo Mas não vás Eu quero crer para ser Não deites tudo a perder E se me casasse E se me casasse Tu lá estás E se formos logo Vou em paz E se te dissesse Que é rapaz A ti Obrigada 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 Obrigada